Fala galera, acho que a Renata é na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Santa Ceia Lendas da Justiça e dessa vez pra falar sobre a nova atualização que vai estar chegando pra gente essa semana, galera tem muita coisa boa chegando, opa, tem muita coisa boa chegando vou estar comentando tudo sobre a nova atualização, mas antes deixa o likezão aí não esquece o like que ajuda pra caramba que o canal crescer e se você não é inscrito, se inscreva no canal que eu trago tudo de Santa Ceia Lendas da Justiça pra vocês, você não vai ficar desinformado aqui no canal, beleza? então já deixa o likezão aí e vamos que vamos galera, lembrando sempre aqui do parceiro do canal, caso você não conheça a Petoid quando você fizer sua recarga dentro da Petoid você vai ganhar até 25% de bônus ou seja, botou 100 reais pode cair até 25 aí pra você reutilizar dentro do game basta fazer o que? baixar o game pela Petoid e também baixar aqui a carteira app Coins Wallet e vem aqui em recompensa, galera, e coloca o código promocional do canal SKY Lendas 7, tudo maiúsculo, vai te dar aí mais um bonuzinho e você vai poder completar aí os 25, beleza? vamos seguindo agora aqui para o vídeo, né? cara, que tá muito bom, rapaz essa atualização aqui vai vir boa, cara fica esperando aí que o negócio vai ser bom demais, tá? a atualização é em 25 de outubro, tá? então teremos aqui já confirmadíssimo por enquanto, era uma... vamos dizer assim, ele tá chegando só não sabia se chegar agora ou se seria na próxima semana mas não, galera, não, já tá aqui, ó luz, Araia Chique Chaka será adicionado ao manual, beleza? lembrando que vai ter vídeo falando sobre esse personagem aqui no canal deixa ele lançar primeiro, cai aí na nossa continha, né? para depois a gente ver aí, beleza? e claro, adicionado um novo cavaleiro Doku de Libra Hoshi é o Doku de Libra Cavaleiro Astral lá aquele mestre lá, pequenininho lá rapaz, ele é meta demais mais meta do que o Chaka, tá? já vou adiantando isso para vocês e você vai poder pegar de graça então já fique esperto, tá? pode ser obtido no pacote astral por tempo limitado e na troca por tempo limitado que seria a parte de graça para a gente incluindo moedas de guilda lembra que eu falei com vocês, galera? vamos guardar, o Doku tá chegando moeda de guilda moeda de santuário distintivo de coragem moeda da alma, tá? essas moedas você precisa guardar para pegar o Doku de graça se você for comprar o Doku beleza, show de bola faz a sua comprinha aí felicidade se você não for comprar você precisa pegar ele de graça porque ele é muito, muito meta beleza? então não preciso nem falar mais nada, tá? o pacote astral por tempo limitado começará de 26 de outubro ou seja amanhã eles já vão estar caindo para a gente, tá? na nossa conta aí para a gente poder dar uma olhadinha só que só vai estar chegando o evento na quinta-feira como de costume e o que é legal também após a atualização a armadura divina de Andrômeda Shum pode ser obtido no observatório então a gente vai ter chance de estar tirando o Shum lá também, tá? fora que fragmentos de cavaleiro, né? e loja então provavelmente aí vai estar em todas as lojas já liberadíssimas sobre os eventos o evento de iluminação de Chaka começará de 26 de outubro até 9 de novembro lembrando que é um evento diferenciado é um evento que vai durar 14 dias não é um evento comum de cavaleiro up então você não vai estar pegando ele com as pétalas vai ser um evento diferenciado mas eu vou estar trazendo para vocês na quinta-feira um vídeo falando sobre esse evento então não precisa se desesperar não que aí quando chegar o evento eu trago explicando para vocês como é que funciona tá? que é o mesmo que vai chegar daqui a um tempo do 13º cavaleiro lá beleza? de ouro show de bola arrecadação de fundos caridade também dia 26 já sabe aí, né? só que vai terminar dia 1º de novembro sorteio especial de Halloween primeira vez aqui, né? que eles comentaram um pouquinho sobre essa parte de Halloween roleta do destino presente de Chaka não entendi muito bem como é que isso vai funcionar tá? mas vamos lá todos os jogadores podem participar para ganhar um presente com a taxa de vitória de 100% a maior recompensa vale 3 mil dólares tá? eu ainda não sei como é que isso vai funcionar claro que ele não vai te dar os 3 mil dólares acredito eu que vai ser dentro do jogo não vai ser 3 mil dólares toma 3 mil dólares aí ah meu Deus do céu claro que não, né? acredito que ele vai dar uma recompensa a maior recompensa essa recompensa deve vir no valor de mais ou menos 3 mil dólares então, cara, vai ser uma recompensa todos os jogadores podem participar para ganhar um presente, cara que é isso com taxa de vitória de 100% eu não sei o que vai vir que eles vão trazer esse evento de Halloween, cara mas vai ser uma coisa muito boa isso aí você pode ter certeza, tá? as notas normais o tempo de manutenção pode variar todos os servidores ficarão offline 300 diamantes sendo enviados pelo correio galera, lembrando novamente vincula a sua conta em algum lugar por favor tem muita gente que está perdendo conta que perdeu conta que agora quer voltar a jogar não está achando a conta meu amigo se você não vincular você vai perder a sua conta por mais vipado não sei se essa palavra existe que você tiver você vai perder vincula a sua conta em alguma coisa tá? por favor, galera é muito triste quando alguém perde uma conta é muito esforço muita dedicação para a gente dar mole por causa de um vínculo de conta acho que tem Facebook tem e-mail tem outras coisas aí que dá para vincular show? estamos juntos, galera está aqui toda a nota de manutenção e aguardem que teremos próximos vídeos muito bons aqui no canal de Sunset então deixa aquele likezão e se inscreve para não perder esses vídeos ativa o sininho também que quando cair o vídeo aí no YouTube que eu colocar o vídeo você vai receber automaticamente e já vai ficar por dentro de todas as novidades beleza? estamos juntos até o próximo vídeo valeu!